O curso de licenciatura de matemática prepara profissionais docentes para atuarem nos cursos de ensino fundamental e médio na disciplina de matemática, além de prepará-los na pesquisa para darem continuidade nos cursos de pós-graduação. Nos laboratórios, os alunos pesquisadores, além de professores, envolvem oficinas, oficinas para os alunos, para a comunidade, onde a gente tem alunos das outras escolas e professores que vêm visitar o laboratório e também prepara eventos para o curso. E um dos eventos maiores que o curso tem é o Congresso Internacional de Matemática, que em 2010 nós tivemos a quinta edição. No núcleo de apoio estatístico, é um apoio que se dá a toda a universidade, onde todos os cursos, tanto de graduação quanto de pós-graduação, têm a oportunidade de tirar suas dúvidas e desenvolver suas pesquisas através desse núcleo. E o mercado de trabalho para o professor de matemática está muito bom. Então, vejo que todo semestre eu recebo ligações de prefeituras e escolas pedindo professores, estagiários para trabalharem, porque existe muita falta de professor de matemática. Eu acho que o professor de matemática tem um futuro muito bom, porque no Brasil existe muita falta de professor. E o professor de matemática tem um futuro muito bom. E o professor de matemática tem um futuro muito bom.